Esse programa tem o oferecimento de Silmara Variedades, o shopping do povo em Cansanção e toda a região. Sinspuc, sindicato dos servidores públicos de Cansanção. O Sinspuc oferece serviços de saúde, advogados, defesas de direitos e outros. Feijão Extra, o verdadeiro sabor da terra. Telefone 753224-4786. Os interessados, falar com Riri. Restaurante Tempero da Rita, comida caseira. Venha provar o delicioso churrasco. Rua Luiz Gonzaga, número 14, Cansanção, Bahia. Telefone 75991-9636-51. Escolinha de futebol, amigos para sempre. Dos nossos amigos Breu e Massinho. Telefone para contato 991-25-8153. Pelos caminhos do esporte, vamos valorizar a nossa gente. E ninguém segura a nossa audiência. TV Imagem de Caetano. Aqui é saúde, é esporte, é entretenimento. O futebol profissional, amador, municipal e regional é aqui com a gente. Alô vocês, Telenautas. Estamos de volta gravando aqui o 13º programa. E vamos dar início falando do futebol profissional pelo Brasil e pelo mundo. Falando hoje sobre Campeonato Brasileiro e também sobre a Libertadores 2018. Na Libertadores, os times brasileiros entrarão na terceira rodada. Dia 17, terça-feira, teremos às 21h30, Cerro Portenho vs Grêmio. Já no dia 18, quarta-feira, teremos dois grandes jogos, às 21h45. Teremos Independiente da Argentina vs Corinthians. E também teremos aqui no Brasil, Flamengo vs Santa Fé. Já na quinta-feira, dia 19h04, teremos mais dois jogos. Às 19h15, teremos Racing da Argentina vs Vasco da Gama. E às 21h30, teremos Universidade do Chile vs Cruzeiro. Portanto, os times brasileiros entrarão em campo essa semana aí. Lembrando que a semana passada só o Palmeiras entrou em campo e empatou em 1x1 com Boca Juniors da Argentina, lá na Arena do Palmeiras. Vamos agora falar da primeira rodada do Brasileirão, que infelizmente já teve aí polêmica na primeira rodada da arbitragem. Entra ano, sai ano, e aí vem acontecendo aí vários erros de arbitragem. E aí os times ficam reclamando, diretoria, jogadores, enfim, a torcida também. Tivemos aí, no sábado, os primeiros jogos da primeira rodada. Tivemos Cruzeiro 0, Grêmio 1. O gol do Grêmio foi marcado pelo André, que estava no esporte ano passado, e estreou fazendo gol. Já o jogo polêmico aí, tivemos aí no Barradão Vitória 2, Flamengo também 2. Os gols do Vitória foram marcados por Iago e Denilson. Já pelo Flamengo, marcaram Lucas Paquetá e Hever. Esse jogo teve dois lances que realmente foram escandalosos. Tivemos aí o lance de um pênalti, que o juiz bateu no rosto do jogador do Flamengo. Ele deu o pênalti para o Vitória e, para complicar ainda mais, expulsou o jogador do Flamengo, o Everton Ribeiro. E ficou nítido e claro nas imagens, e bateu no rosto dele. Já no gol do Flamengo do Hever, estava o jogador do Flamengo completamente impedido. O Bandeirinha bem colocado, não marcou impedimento e o Flamengo fez o gol. Portanto, parece que é até a lei da compensação, né? Um erro não conserta outro. Portanto, esse trio de arbitragem aí já está suspenso do Campeonato Brasileiro. Vai apitar aí jogos da segunda divisão, né? Que eu não sei se é a saída, porque a segunda divisão também é um futebol de grande nível. E tem que ter grandes árbitros. E já continuando aí, tivemos aí, ainda no sábado, Santos 2, Ceará 0. Gol de Pio e Rodrigo para o Santos. Já no domingo, tivemos aí, Corinthians 2, Fluminense 1. Dois gols do Rodriguinho e um gol de Richard. Já o Vasco da Gama venceu por 2x1 o Atlético Mineiro, também com arbitragem polêmica. Uns gols foram marcados para o Vasco por Wagner e Iago Pikachu, que vem aí sempre fazendo seus gols. E já o Atlético deixou aí um gol o atleta Otero. Internacional volta à primeira divisão com vitória. Ganhou por 2x0 do Bahia, lá no Beira Rio. Os gols foram marcados por Nico Lopes, o argentino do Internacional, marcou dois gols aí nessa partida. Tivemos aí América Mineiro, 3, Esporte de Recife, 0. Os gols foram marcados, dois gols de Serginho e um gol de Carlinhos. E tivemos aí a maior goleada da primeira rodada, até o momento, que não fechou ontem e fechará hoje, com dois jogos. Do Atlético Paranaense 5, Chapecoense 1. É isso mesmo, Telenautas. A Chapecoense fez 1x0 e aí tomou 5. Os gols foram marcados pela Chapecoense, pelo artilheiro Cetravante, o Eriton Paulista. Já pelo Atlético Paranaense, tivemos aí Pabllo, Nicão, o garoto Rosseto e Ederson. E hoje, para completar a primeira rodada do Brasileirão 2018, teremos dois jogos às 20h. Teremos São Paulo vs Paraná e Botafogo vs Palmeiras. Esperamos que não tenha interferência da arbitragem, né? Portanto, aí, a gente falou agora da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o futebol amador do município de Cansanção e da região. Esse programa tem o oferecimento de... Silmara Variedades, o Shopping do Povo em Cansanção e toda a região. Sinspuc, Sindicato dos Servidores Públicos de Cansanção. O Sinspuc oferece serviços de saúde, advogados, defesas de direitos e outros. Feijão Extra, o verdadeiro sabor da terra. Telefone 75-3224-4786. Os interessados, falar com Riri. Restaurante Tempero da Rita, comida caseira. Venha provar o delicioso churrasco. Rua Luiz Gonzaga, número 14, Cansanção, Bahia. Telefone 75-991-96-36-51. Escolinha de futebol Amigos para Sempre. Dos nossos amigos Breu e Massinho. Telefone para contato 991-25-8153. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música